É galera, já estou aqui com o meu BlueStacks 5, tá? Pra atualizar aqui, ó, já vou atualizando meu sistema Não vou atualizar não, vou começar do zero aqui pra vocês verem Gente, o site tá meio bugado lá da BlueStacks O site tá meio bugado e tu coloca pra baixar e vai travando Até você conseguir, vai atualizando até sair essa versão aqui, ó 5.0.100.1002 Que acabou de sair no servidor BR Acabou de chegar no nosso querido Brasil E já vou instalar ela aqui Pra gente fazer o teste no nosso querido emulador Então é isso aí galera, ó BlueStacks 5 Oficial BR O BlueStacks Brasil, parceiro Com atualização 5.0.100 Que aquela que a gente usava, Japão, era .50 Ótima, ótima versão Só que a galera do Japão fez os feedback lá, né? Então deu uma atualizada No Brasil já chegou a versão oficial E a galera disse que essa versão tava saindo na Índia Saindo não sei aonde, não sei aonde Mas é, 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 é causeira Porque não saiu na Índia não Mas tá saindo no Brasil agora E chegou finalmente o nosso querido BlueStacks 5 BR Já estou instalando E vou ver aqui o que tem de novidade pra vocês E só lembrando galera Quem quiser sensibilidade do Dante com o T9 Uma que eu fiz Uma junçãozinha com a O jeito do mouse do Dante com a puxada do T9 lá do atirador Vou deixar na descrição, tá? É uma sensibilidade que a galera tá gostando bastante É, eu uso ela Eu nem sabia que a galera ia gostar tanto Que deu tanto certo pro povo Que o pessoal tá todo mundo usando no BlueStacks 5 E tá dando muito capa, cara Vou deixar na descrição fixado, tá? E referente a DPI Quiser aumentar a DPI desse BlueStacks Vou deixar também nos comentários Na descrição Vou deixar também Como alterar a DPI E configurar o emulador corretamente Vou ensinar tudo lá pra vocês Vou deixar tudo fixado na descrição do vídeo E aqui vamos abrindo aqui O famoso BlueStacks 5 Versão final Instalação hiper mega rápida Ó, já tá terminando a instalação Concluindo as etapas Pós-instalação Já vou trazendo aqui pra vocês Um vídeo rápido, tá? Pra mostrar pra vocês O emulador E no decorrer do dia Eu vou trazendo várias novidades Que eu vou pegando Referente ao emulador BlueStacks Tá, beleza? Galera, terminei de baixar o BlueStacks Versão final Ele já vem com as propagandinhas dele, né? De jogos Vamos ver o que tem de novidade aqui Eu vou Eu já vou abrir o PlayStory aqui Deixar baixando O FreeFuzz Que enquanto isso Eu vou mostrando O emulador pra vocês Tá, beleza? Tô aqui rapidão Já vou baixar o nosso querido FreeFuzz, tá? Instalar Aguardando download Pronto, iniciado Vamos aqui ao nosso querido Aqui a perguntas Mapeamento de teclas Vamos logo pro mapeamento de teclas Que é o que o pessoal mais quer Beleza Veio o mapeamento de teclas Finalmente Mapeamento de teclas Chegou E vamos ver aqui Script não chegou ainda Tá, gente? Mapeamento de teclas Chegou Completo, né? Pro BR Finalmente Tá E vamos ver aqui O que que vem de novo Em configurações? Núcleos Ó, o nosso querido emulador Tá padrãozera Tá, cara? A primeiro momento Tá Veio praticamente quase A versão Japão Mas Certeza que deve ter tirado Aquele bug Da Google Play, tá? Comportamento de teclas Permitir que o BlueStack Se não é que o seu Discord Tudo padrão Abrir o BlueStack Para acessar a pasta de imagem Padrão Dispositivo OniPlus 3T Ó, novo OniPlus Ó, novo dispositivo Tá Novo dispositivo S20 Ultra Novo dispositivo OniPlus 3T Se eu não me engano Não tinha ele, né? Tinha só o 5 Mas chegou o 3T agora Vamos ver qual vai ser A diferença Referente ao nosso game Aqui tudo padrão E tá aqui, ó 5.0.100 Verificar atualizações Agora sim Vai poder atualizar Direto daqui, tá? Então é isso aí, galera Chegou o nosso querido emulador Tô baixando aqui o FreeFast O que tiver de novidades Aqui, tá? Eu vou pegar E vou trazer pra vocês Já deixa o like Se inscreve no canal E valeu!